Fala meus seguidores, eu vou fazer esse vídeo para saber se alguém aí me explica como a natureza, a engenharia funciona né, porque até onde eu já vi falar os animais não pensam, não tem raciocínio, somente o ser o homem, o ser humano, queria que alguém me explicasse essa engenharia aqui ó. Como que pode ser tão perfeito e os acabamento rústico ali, deve ser uma textura, um grafiato, pode ver que os risquinhos eles vem se encontrando, vai se encontrar um com o outro certinho. Eles fazem a entrada por lá de cima e não entra água, olha eles arrumam esse material, parece um papelão, e daqui a, vamos se pôr daqui uma hora, onde está quase emendado ali ó, já está emendado, já vamos fechar esse buraquinho aí ó, depois eu filmo mais para vocês verem o acabamento, porque esse aí é o baribon do Tatu que eles falam né, devido a casinha ser parecida com o Tatu, e o interessante que olhando a olho nu, eu não consigo ver eles bater na asa, e no vídeo eu consigo ó. E aí E aí